Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta no GTA V E hoje o vídeo será com a Rokan, beleza pessoal? Então vamos iniciar esse patrulhamento em QAP e QRV Ó, arrumei tudinho a posição O carinha fica com a perna na moto da Rokan, a Tiger Lembram que no outro vídeo ele não ficava Esse vidro tava preto Agora ele já não tá e pisca tudo certinho Beleza? Então arrumei tudo isso E vamos lá Lembrando que essa daqui é uma V2, beleza galera? Da Tiger Aquela lá também que eu gravei vídeo era a V1 Essa daqui é a V2, o Turugá arrumou algumas coisinhas nela Fez mais umas edições Ficou muito louca a moto E vamos lá em QAP e QRV iniciar esse patrulhamento Ah galera, antes que comecem a falar É só pra avisar Eu não patrulho com outro cara Porque eu não achei ainda nenhum monte de batedor Eu sei que tem como fazer pelo trainer Segundo me falaram Mas eu não sei como faz pra fazer os caras seguirem, entendeu? Se não eu pegava outro parceiro aqui de moto e era GG Mas infelizmente Não sei como fazer isso, beleza? O importante é O vídeo com a Rokan sair, né? Dispatch calling unit 1, Lincoln 18 We have Alguma viatura pra apoiar QTH, puerto, deu só Então, já tá jogando aqui Uma abordagem policial e tá solicitando apoio Vocês lembram que no vídeo da Rota Uma abordagem dessa mulher Saiu armada lá Tentou atirar contra o policial Sargento E... Então nós vamos deslocar de certo aí Pra dar um apoio pra ele Vou voltar pra Rota aqui Agora Já vou Só tomou tiro, hein Parar o trânsito no local É a arma que ela tava Ó, o KRO aqui é do polícia Já demos o apoio, né? A ele Vamos Voltar pra moto Retomar em QPQRV, hein? Vai ter mais viatura encostando lá Puxou Essa área aqui faz tempo que eu também não vei, hein? Bastante tempo Será que de moto nós conseguimos abordar? Não Não sei como as vezes dá, as vezes não dá Estranho isso Eu ia abordar, mas o cara também tá dirigindo de boa aqui na dele Não tem precisão Beleza, abriu Beleza, abriu Beleza, abriu Beleza, abriu Isso O semaforo abriu E fechou Galera Cês iram? Não vai não, doido Mano, imagina esses caras atropelados Eu não vou abordar ele Porque o problema é dele, né? Isso Se arriscar, tá lá na frente Eu esperei Eita Roubado, roubado, roubado Víclo roubado Vai, 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 vai Vamos lá, galera Acompanhamento aí Possível veículo roubado Vai, vai, vai Encosta Nossa, velho O carro dela anda muito Vai, vai, vai Tirando fininho Vai, vai, vai Encosta, 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 encosta Vai rodar Vamos jogando na rede Target license plate 4, 2, George, George Ocean 5, 9, 8 A possible stolen vehicle Proceed with caution Vamos ver se tem Vai, vai, vai Encosta, 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 encosta Tem cara de carro me seguindo, velho Dois séricos roubados A viatura já foi atrás do outro Provavelmente em um mesmo local Vou ter um búfalo Será que eu consigo acertar um choque nela? Você acha, galera, será que eu consigo acertar nela? Se eu acertar ela cai do carro Errei Acertei Perdeu, 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 perdeu Parar o trânsito aqui Já era A casa caiu aí Colocada aqui na calçada De joelho aí Vai Nossa Vai, moço De joelho, pô Chega de piseiro Não, meu, senão eu vou te dar um porradão Ele vai morrer De assim vai morrer Ficou sentado Apoio com brevidade O que eu falei QPH, terminal Disparos de arma Deixa eu chamar Vamos chamar a ambulância Talvez é só Só pescura, talvez, né Deixa eu ver aqui Chama Isso É a mulher deu PT, hein Mulher deu PT Já era aqui Chama Pior que foi Se eu tivesse dado um tiro de Taser Eu ficava quieto Mas pior que foi só um Um choque Bom, o IML já tá fazendo o serviço aí, ó Deixa eu liberar o trânsito Que foi esse guincho embora Com esse carro disparando Beleza Os caras do IML já fizeram o serviço Agora vamos retomar Tem que pôr a vanzinha do IML de volta Mexe tanto nesse GTA-5 Que não Eu acabo esquecendo de algumas coisas O corpo da mulher tá dentro da vanzinha Ficou um sinalzinho branco Pé Cadê o carro Ah, eu acho que não era esse não Acho que o outro era azul Sei lá, não reparei Acho que tem como sair por aqui Vamo lá, galera Vamo retomando o patrulhamento aí Que é a PQRV A disposição da rede Fica Bem focada aqui no Pode tá acontecendo ao redor É um templo meio neblinoso, né Ô, louco Ah, tá de brincadeira, velho Esse carro também é roubado Porquete Pocom, confere um porquete Placa negativa Segundo eco Bravo Hotel Segundo nono Negativo Nossa, isso é roubado, galera Vai encostar? Encosta, 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 encosta Desce Desce, 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 desce Vai, 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 vai Encosta, encosta, encosta Temo no meio da cara Desce, desce Vamo, 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 vamo Vai, vai Levanta a mão na cabeça Não é pra ir pro carro Ah, que maldito Vai pro chão Então, galera Recuperar um outro veículo Aqui já Vamos tirar Esse infeliz daqui Quis brincar um pouco aí Pra ele dar trabalho Colocar ela aqui, ó Ah, bicho Vai morrer, né Também Essa aqui levou choque pra caramba Todo mundo morrendo Todo mundo do saco Eita, pô Isso engrou bem na cabeça Não, já deu o tiro de choque Nela Vou chamar aqui o guincho É arma não letalma Eu acho que a voltagem do meu taser aí, ô perito Tá um pouco alta Aí eu já não tenho culpa Vixe, cara, tá tirando Pode até de onde veio Tudo O outro já tá checando o corpo Senhor, afasta, afasta 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 aí Isso aí Os NFC é mais fácil de lidar Do que com o player Jogar RP é a pior bosta Os caras reclamam de RP Mas não sabem nem fazer um RP Vamos lá Estrolhamento aí Ó, o IML é aqui Véio Nem sabia Vocês viram? Tem a vanzinha do IML ali parada Não tem saída aqui Beleza Não Não é cortão não Não Um pouco nas rodas Nesses lugares aqui Que as vezes os caras ficam mocosados aqui Traficando Fazendo essas coisas De ilícitas Vai pra lá Beleza Sai ali na frente Tem uma saídinha Já vamos parar lá na rua Ali, ó Tô pra ocorrência Vamo lá Vamo lá Galera Tô pra ocorrência Eita Tá muito longe Esse vídeo aqui Vai ter que editar bem Galera Nunca vi um vídeo Pra dar trabalho Pra fazer igual esse Cachorro latindo Tudo Vamo lá Vamo lá Deixa eu ligar Aí a moto é rápida Em cara A moto não vai chegar rapidão Lá no QRU A moto corta No meio do trânsito Faz assim Se ninguém Fechar nós Parece que faz de propósito Só pra ver o voo Só Parece que vai ser Ah, vamo fechar Só pra ver ele voando Só Por caramba Era na outra Tô confundindo com essa Bom, não dá nada não Não, ó Agora é um caminhão Que tá vindo na rua É Caminhão É Carro de som É tudo, velho Hoje Falar pra você gravar No final de semana É pior bosta Que tem Vamo lá Vamos lá Esteve Vamo A moto já parece que não tá andando Andamos só 2km Já andamos pra caramba Cara, só faltasse aquela ocorrência Boba lá Que fica bugado Deixa eu ver na onde que é Ah não É ali Na rua de terra Se for usar naquele cruzamento Já é da QTA Já Porque aquela ocorrência Só buga, velho Nunca nem vi Como que é aquela ocorrência Seria interessante pros Os caras dos mods aqui Aliás, PD Essas coisas Era se Toda ocorrência que viesse Mostrasse em cima Qual que é o plugin Que tá É Dando a chamada Porque aí Se estivesse crashando muito Você conseguiria no caso É Tá excluindo Já sabia qual que era o plugin Ah, vamo cortar aqui Sem dúvida Nossa É Dentro do presídio Ocorrente Nossa Passou uma viatura por aqui Agora e não deu nada Duas motos Colou o pinó de moto Vai, vai, vai Parou Vai Atenção as comissões Apoio do policiamento Rota 68 Atenção 310 Nossa, aquele lá já era Vou ir atrás desse Aquele lá já pegaram Tem um aqui na frente Que ele Olha lá, já tô vendo Nossa Difícil de ver a estrada Não é preciso Que aquela motinha Velha dele Anda Mas que a minha Olha lá Um já sumiu E já foi preso Nossa Deixou o cara Passar E eu Ele fechou Viatura de Thor Viatura de Thor Viatura de Thor Acompanhando o indivíduo Que tá em fuga Se ela der um totó Nele já era Se ferra Vai pegar Vai pegar Pegou Matou o cara Matou o cara E saiu fora O corpo tinha caído Bem aqui Mata aqui A moto tá ali na frente Deixa eu chamar o IMEA daqui Beleza A moto A moto dele tá aqui Ó Um rola daqueles Eu ainda falei Ainda falei Se a viatura de Thor Acompanhar Vai dar um totó Nele que vai Jogar longe Vai dar uma colisão Com o veículo Chegou Já vai levar Bom galera Assim eu vou finalizar Esse vídeo Com a rocão Espero que tenham curtido Se curtiu Não esqueça Deixando aquele like Tá se inscrevendo no canal Nossa velha Nós começou o vídeo Aqui na área da praia Aqui onde nós foi parar Andamos pra caramba E é nóis galera Valeu Falou Abraço Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau